A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A 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 CIDADE NO BRASIL ¡De-me un poco de pão! ¡De-mele de mí compaixão! ¡Sou cega! Estag gedaan Pues no see-lo! Meu Deus, se eu disser ninguém acredita, mas que infelicidade será a sombra, uma moça tão bonita, vindigando pela rua. Tenho a toda esta copa, desgraçada sem ninguém, a insegura não me cobre, não tenho medo, nem tenho pai, nem tenho mãe. Quem é você? De onde vai? Por que está a me ligar? É cega, sem pai e mãe. Estou pronto para ajudar. Sou uma cega do senhor, vivendo só entre os olhos, sem lado, sem pão, sem amor e sem a luz dos meus olhos. Mas você é tão jovem e desgraçada, necessita ser amparada e eu lhe darei amparo. Bom, bom de tudo o que você me diz, eu prometo que é de eu fazer feliz, mesmo que isso custe caro. Sou rico e milionário, sou um jovem e posso lhe ajudar. Subirei consigo um escalvário, se você me aceitar. Falma, falma e faça-me um favor, por alma de pai e mãe, não tomes mal a história de amor e não contes a ninguém. Pois senhor, eu sou uma pobre, miserável sem sorte. Sim, mas um dia será bom e me amarás até à boa. A cega está infeliz, lamentando a sua cina, mas sempre o destino diz, manda-lhe a graça divina. O jovem jardim em chama, tem dó da infeliz, dó-te e promete que ama até à hora da morte. Traitor, acaba de saber agora o que andas fazendo por fora. Anda, tu dizes que é mentira, nega, pensávamos que eu não ia saber, que andas a entreter com uma maldita cega. Por favor, pai. Desaparece. Sai. Não quero ver mais. Juro-te isto continuando. Nunca mais voltas a entrar na casa dos teus pais. Eu e a tua mãe provamos a vida trabalhante para agora estares roubando-te e dar-te uma milhão de dor. Pai, foi só um esmolo para comprar pó. Fosse aquilo que fosse, não deixares isso da mão, atiro contigo para a altura. Meu Deus, mas que desgraça. Manoel, o que se passa? Queres bater no António? Agora és tu. Sai. Desprego. Nunca. Nunca namorará com essa cega. Nem que eu te venha de dar a minha alma ao ponto. Pai, queria que a mãe visse. Era tão bela. Apenas estive de ó dela. Sua tristeza. A sua cegueira me consola. Sinto bem em ajudá-la me consola. Para em ela matar a pó. Cala-te. Tu estás a dar-me um grande desfouro. E pensas que estou disposto às polícias que te interessa. Veja lá isso. Estamos a ver. Eu deixá-te lá mal que não. E verás que eu vou concreto, tudo isto é o que te parece. Maria. Maria. António, és tu. Onde estás? Estou aqui. Não sentes um bom valor. Maria. Eu tenho-te contado. Meu pai não o quer aceitar. Nem sonja o nosso amor. Perdoai-me o seu ofendido. Senhor, não posso ser sua mulher preferida. Eu bem sei que não sou digna de si. Nem tão pouco que a estragar sua vida. Desculpa. Eu não te queria ferir. E junto contigo vou sofrer essa dor. Nem casa tenha de sair. Mas meu pai nunca, nunca destruirá o nosso amor. A pobre segue a moitada. Deseja amor e paz. E sentiu-se na coada. Uma vida do rapaz. O pai cheio de horrores. Sempre contra a jovem nela. Combina todas as traidores. Para abusar em dela. Que filhos, um homem que tem tinham a esperança. Tão muito uma famosa. Ele passou uma casada. Você, como homens de confiança. Que me compartilhe numahatidança. Uma miserável destruída. Meu filho está a roubar toda a fortuna do meu lar E destruindo a crise. Quem é que está a poder está a prom. Deve ser uma tríblada morta. Diga quem é que nós tomaremos conta só do seu boquê. Para-se que anda pedindo pelos caminhos qualquer coisa para comer. Tenha a maior cultura dos finos para que ela vá a vender. Não se importam que ela se veja. Pois bom, vocês sabem como se faz. Forma aquela vez a minha família em paz. Fico descansado do patrão. Me daremos uma reção, como talvez nunca ocorre. Naquilo de 20 reais. Juro que não roubará mais. O ponto final já chegou. Estás aqui a escolar. Sozinha para ir fora. Tomaste sacola na mão. Traz-me aqui nesta sacola. Tomaste drogas de bola. Para a minha alimentação. Quero fimol. Começa a dar contrato. Os que saem de minha estrada. Sou seca. Não vejo nada. Por favor, deixe-me passar. Para a sua cara tão linda. É uma tesoura de mulher. É como a gente é mesmo que a gente quer. Meu Deus. Sejai meu defensor. Ajudai-me a esta dor. Que estes pecadores me trazem. E tu, minha gente Santa Maria. Abre-me os olhos à luz do dia. Para ver o que me fazem. E nós nos iremos que embora. Antes de ela gritar. Se iremos aqui para fora. Já ganhamos para a vida. Muito obrigado, Jesus. Seja pelo teu amor. Amparai mais paz e luz. A este mundo traidor. Toda luta esparapada. Sem abrir olhos à luz. Depois de ser maltratada. Agradeceu a Jesus. O António vai chegar. Compartir as suas dores. E vai tentar apanhar. Esses malditos traidores. Meu amor. O que aconteceu? O que está bem acedeu? Estás toda esbarrapada. O teu coração me dói. Anda. Diz-me quem foi. Será que foste mal rotada? António. António. Tenho medo. Quase nem tenho sentido. Foi atacado este amanhã cedo. Por dois homens desconhecidos. Senhor. Ela pela voz não conheceu ninguém. É horrível atacar quem não vê. Muito menos uma opópsia para animar. Mas eu vou tentar saber. Quem te causou esse horror? E até vos faço morrer. Mas nunca. Nunca te espera o nosso amor. António. Não faças nada. Estou apenas magoada. Os empolões que me deram. Talvez sejas para te deixar. Não vale a pena preocupar-te. Que nada mais me fizeram. General. Coisas dessas não se poupa. Isso já é usar-me. Anda. Vem comigo dar roupa. Depois tratarei o assunto. Vocês nem sabem como estou. Anda. Contem-me o que se passou. Que tanta demora de ver. Não tenho medo de falar. Chegaram a encontrar? Chegamos sim. Então. O que foi que lhe fizeram? Passamos os meus pedaços. Usou-me uma abolição. Tive-lhes meus braços. Fez chegada a pressão. Assim que fomos. Pois. Não vou ser a gente todos. Mas nós também. Fizemos o que é possível. Acho que foi um bom aviso. Penso da vossa vida. Já vai ter mais nada. Posso ficar descansado. Que ela se põe no estado. Não há que eu se pôr. Foi tanto que eu tenho caído. Se alguém vire-me desde este tipo de pôr. Ah. Já se acabou o sari. Agora sinto-me um banho. Porque o meu filho vai ter outro pensar. Certeza irá desistir. Mas continuar no vestido. Sou ele esta vez capaz de a matar. Pois que tudo se deu. Me acompanha em alta glória. Que até se convenceu. De ter ganho a vitória. Agora sim é tão triste. Como vós está a ver. O rapaz nunca desiste. Nem que tenha de morrer. Do meu pai. Bem não se dá de nada. De uma jovem que foi atacada quando andava aqui. Mas que que o altar que fazia. Que foram dois homens que nem seriam. Não, não é justo uma cega estar em risco. Não, meu filho. Mas aconselho-te. Ele terá-te desse sarilho. Um barco alto para a vida sua. Esqueça-se a mulher. E, se o teu pai souber, vai mandar-te para a rua. Nunca, nunca existirei. Mesmo que seja contra os meus pais. Senti o grande amor quanto encontrei. E agora amo-te cada vez mais. Fica pelos conselhos que te dais também. Não se faz com ninguém. E muito menos das mulheres. Entre nós fica tudo por aqui. Que Deus seja por ti. E faz como tu quiseres. Adiantando-as de frente, haste-te mais contente. Manuel, o que se passa? Como é que me guardas de segredo? Acredita que tenho meses de acontecer alguma desgraça. Olha, vou te explicar. Tenho andado a trabalhar, como sabes, perigoando as coisas que a gente dá. Já me tinha trabalhado mais simples do que está correndo por enquanto. É verdade. O António já ouviu? Já, mas eu fico aqui. Não vou dar o passeio. Só de chegar primeiro. Espera-me. Não vou dar o passeio. Só de chegar primeiro. Espera-me. Não vou te celebrar aqui muito rápido. Sempre feliz e contente. Mas... Mas isto porquê? Sim. Muito feliz. Te amo. Tudo bem. Tudo bem. Normalmente se eu quero два. Uma pessoa, a pobre se tem a matar. Sei porque te apanhei. Se lhe vi de muito o que te avisei. O que precisavas era de uma boa pofetada. Temos de ajustar contas agora. E tu? Desaparece daqui para fora, sua desalegunhada. Pai, não tem coração. Tem alma preta. Por isso lhe aviso que nisto não se meta. Porque senão será pior. Esta mulher é quem o amo. É séria. E eu não lhe troco bem séria. O pai diz que é seu suor. Pois tu verás o que vai suceder. Quem puder mais, vai vencer. Que ele tenha de ficar à casa. Pois queimando a sua vez, felizmente. Segue já à minha frente e falaremos em casa. Não. Eu não tenho nada a falar. Nem que o pai tenha de me matar. Mas não a tira dos meus braços por agora. O pai é o pior dos pais. Por isso não acredito mais. Nesse delito de fora. Se me matar, a deus será réu. Por isso faça o que quiser. O que não via do reino do céu. O que não via do reino do céu. O que será que eu quero? A enferma do céu. Sure. Esses sãorisos. As coisas são riscos, as coisasão. Mas é... A chuva tem o que se morrer. Existe tudo. Tudo que eu quis, mas sinto sempre com o mundo. Sou cega, mas sou feliz. Obrigado por seres tão bom assim. Sei que o António me ama e sinto em mim a chama. Como estão com muitas línguas. É o único luz que os meus olhos têm. Nos amamos, nos queremos bem. Obrigado por nos fazeres tão feliz. Esta felicidade já foi a maior. E eu tenho uma coisa melhor que te venha em barco. Nem sequer sentirás. Toma! E agora, sacanares, tome conta de mim. Meu Deus, não pode ser. Tu... tu não podes morrer. No local, nós temos de seguir o assassino. E a mãe que estava mais feliz, anda. Por favor, diz quem foi o teu assassino. Então... Deixe-me por mim um pai nosso. Estou grata. Já não posso. Vou morrer. Olha o coração. Já está aqui fora. Anda! Diz-te quem foi. Dorme eu. O meu amor. Foi teu pai. Pai fruto e malvado. Que faz de mim o homem mais desgraçado. Com esta sua terrível vingança. Só para não ver felizes. Ao lado desta pobre desprotegida sem criança. Pai fruto e malvado. Pai fruto e malvado. Pai fruto e malvado. O meu amor. Pa, fruto e malvado. Adeus, minha querida. Sou doércio a razão da minha vida. Meu desgraçado, tu. Minha fortesidade infinita. Adeus. Adeus, minha linda. Até que um dia se encontraremos no outro mundo. Pai fruto e malvado. Se aguentou, porque era o seu destino E mesmo lá que afrontou, quem foi o seu exercido E quando pode-lhe suplicar, que ele aponta-se à vida E só lhe resta chorar, a sua amada querida Pela escola, disse que estavas por fora O teu líder é assim Mãe, não quero alguma roupa própria Mas primeiro quero assustar contas Que com este monstro, o assassino Seja o pai mais cruel e tirado Porque o meu amor roubaste Ó carrasco duro e desumado Que a minha querida mataste Ou fera, ou homem de coração duro Manchaste as mãos no sangue puro Sequeiro roubaste Afinal, afinal sou teu pai ou teu irmão Para me falares dessa maneira Foi o demônio que te deu a sacudar Pois tu, tu já não és por quem o pai chamava Mandaste para a eternidade A mulher que o mais amava Homens dessa matéria Não são dignos de respeito a fundo São mais sujos que a miséria Toda que existe nesse mundo É por isso que eu vou embora E tu nunca mais me farás aqui Só peço à Virgem Nossa Senhora Que te tenha por paixão António, só uma calma Estás ferindo o meu coração Explica-me, por que razão Falas assim do teu pai Explica-me esse sarido Porque não é bom filho Aquele que de casa sai Ai, eu não posso explicar mais nada Sobre a minha cisão Mas há o levo comi cavada Dentro do meu coração Minha querida mãe Por Deus me perdoai Mas eu tenho-lhe cedo E agora mesmo perdi O homem que era meu pai Manuel Não estou entendendo nada Do que eu te estava dizendo É difícil acreditar Fiquei bastante admirada Em tu Não estendi nada E deixaste o tempo de falar Aquilo é uma alcuriada Venha para casa drogado Ou tal jeito cheio Ou então sou melhor a não dar Porque senão podemos desligar E desligar a nossa filha Contra o seu pai gritar Quase que eu mandava Disse-lhe à mãe Jogar Que a casa mais não voltava O António vai partir Com a alma na doada Ainda se vai despedir Da sua querida amada Do que importa Do que importa ver Se todo mundo só for a sofrer As mágoas que ele tem Perdi o que mais gostava Que era a mulher que eu mais amava Perdi meu pai E a minha querida mãe O meu ver não tem medida Que só me resta uma ideia sincera E a terminar esta vida E ir para junto daquela Que está no céu à minha espera Minha querida Leodonça Algo tem-me para te contar E atormento uma dor A qual te vou rodoar Pede por mim ao Senhor Por eu não ser nocedor Deus nos responde Os anos vão-se a passar E eu sempre guardei rancor Só com vergonha de confessar Ó bom Deus Perdoe este pecador Eu fugi à toda lei A pobre cega matei Só para a minha pena vingar Misericórdia, meu Jesus Morreste nos braços da cruz Por justos e pecadores Morreste na maior pobreza A soberbia e a aparência A que fazem cometer tais horrors A dependência vai morando Com tribo que praticou E contra o filho Vou jurando Junto àquela que matou O que não vai perdoou Porque assim é que convém E depois se avançou Aquela que é sua mãe É a sua fotografia Sempre esperei por isto Eu nasci para te amar, e não te troco por ninguém, para veres como te quero amar, ou me suicidado. És feliz criatura, porque bem lá no fundo desta sepultura, resíduos teus restos nos gatos, só os teus mães a viver neste mundo. Não estás mais, não, o mundo precisa despedir, vai-te então com paixão, estamos dentro de um filho, vai-te pois tudo ao norte, ajuda quem não tem um tempo, quem não sabe o seu filho. Sim, fácil a morrer, difícil a viver, com dignidade e amor. O que vou eu fazer então, vou seguir de alma e coração, as obras do Senhor, vestindo as vestes a sapato, vou esperando que me chegue a morte, vou chorar por ti, sanguinha. E quem me devera não ver, e quem me devera esquecer, querida amiga, tu que estás perto de todos, ele lembra-te da pesada cruz, e que meu pai está carregado. Custo sem dar, perdoa-te, perdoa-te, eu perdoarei também, por ele, por ti bom, sabe-te. Estar ao vosso, que vou por aí fora, até os meus passos me levarem, percorrer o caminho mais distante, e jurando até que as larvas me secarem, Pai, filho, espera, espera um pouco, dá um pouco de atenção, perdoaste-te, Pai louco, sem escrúpulo, não pode dar-te, vais-te para tudo para não louvar, deixo ao menos-te abraçar, pediste-te perdão dos joelhos, vai-te por este mundo fora, daí a todos e a qualquer hora, os teus, os teus, os teus, eu peço-te para dar-te a todos, que sou indigno de tocar em ti, que sou indigno de tocar em ti, que são os meus planos criminosos, é dobro perder meu pai e o homem, é dobro perder tudo, nunca a vida está, perder o filho, as dores são mais fracosos, que se não tinha porventura, ou quer dizer que morreu esta criatura, não tem as dores, como venhas ver? Encha-me apagrecer? Pará-me só, as flores devias pôr-te à segunda linha, deitas-na da tua ceguinha, cadaria-la para o domingo? António, podes ter a certeza, quando há pais dessa natureza, a vida acaba assim. Pai, por favor, eu não me lhe guardo à cor, mas tenho um filho, e por esse grande pecado, por mim está escorrolado. Veja o que tenho a repartir. Então, meu filho, adeus, venha aos teus braços, que eu vou ficando, pedindo adeus, que vai guiando os teus passos. O nosso dramar terminou, fica no baile do lado, e assim o casal brincou, com o seu filho amado. Juma, vamos cantar, para dar a despedida. Veja só para alavar, os infortunios da vida. E aí O mais lindo ajo É só Miguel acaj, nosso e eu me adoei-o! Logo que vos ajude Se te dá indição Seja nosso companheiro Que a Virgem Maria Que cheia de alegria Não conheça a maior luz Com escura de felicidade Vês pra se calhar De mãe dos meninos Jesus Amigos meus que jamais me esquecereis Os bonitos olhos teus Coração me parei Finalizando-se Ilustra-me a mergulha Antes de desilustrar A vossa tanta postura Que a Virgem do Rosário Os remédios do Caltaque A noite de escura de felicidade A bem-se o velho e ovo Viram-nos dançar o teu povo Deste luz de freguesia A Deus é sempre triste Mas é forte que existe Embora fique a sofrer Temos que ir embora O nosso coração chora Chorando até mais ver Amigos meus que jamais me esquecereis Os bonitos olhos teus Coração me parei Finalizando-se Demonstra-me a mergulha E os desilustrar A vossa tantão Todos que quer que os viemos O nosso menor pé do outro Não vamos a ninguém cumprir Pois lê-me a mergulha Pois lê-me a luz do braço Deixar-me o braço Da música de uma agência Pois lê-me a mergulha Pois lê-me a mergulha Elas dizem-nos chorando A vossa tantão Não existem palanças Que peçam as crianças Os homens e as comprelas São o mundo mais belo de todos Mais finas que o olho E quem tem juízo delas Jesus já disse assim Deixar-me a mergulha O velhas de tanto amor Do rebeiro Passa em paz Só a pureza E a arte E o delas Sou o pastor Amigos meus Jamais me esquecereis Os bonitos olhos teus Coração me parei Finalizando-se E monstrel da madura É feliz de mostrar A vossa tantão Quero livrar com saudade O mestre de verdade O meu coração E o meu coração Recibo Ao senhor Manuel David Filho desta fregacia Há tudo com a mão sangrando E os meus olhos chorando Com pena de nos deixar Só peço na vida só E que Deus não faça a morte Para o áudio poder voltar Amigos meus Jamais me esquecereis E os bonitos olhos teus Coração me parei Finalizando-se E monstrel da madura É feliz de mostrar I am menos teus E a luz No E os meus olhos teus E o meu coração E o meu coração A luz I am A luz Amigos meus, jamais me esquecei O lindo dos olhos teus, o coração de bem Fidelizamos, temos cantando a cura É que nos dizemos que a tua força cantante Aplausos 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 Abertura Abertura Abertura